Olha, eu sou uma menininha. Que isso? Pegou mal isso no início do vídeo. E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o seu Fake. E hoje eu tô aqui pra fazer um desafio que eu vou roubar do Biel esse desafio. Então, foi mal aí, Biel. Eu não sei se é bem um desafio. Na verdade, eu não vi o vídeo, tá? Pra ser bem sincero, porque eu não queria também copiar ele. Eu só vi a Thumb no canal dele, que era alguma coisa de jogando com a resolução. Quando eu morrer, a resolução muda. Não sei, alguma coisa assim, eu acho. E eu vou fazer basicamente o mesmo desafio. Mas eu vou começar desde o início do vídeo já com a resolução cagada pra tentar, sei lá, ganhar umas partidas assim com ela. E é basicamente isso, mano. Eu realmente não sei como que ele fez. Eu espero não tá fazendo exatamente igual, porque senão vai ficar meio sem graça, né? Mas eu acho que não. Eu acho que ele fez. Cada vez que ele morresse, ele ia piorando. Eu já vou começar na pior mesmo. Tá, é só vir aqui e colocar em 640 por 480. Vamos ver como é que vai ficar o Minecraft. Vamos ver, vamos ver. Nu. Nu. Ficou bom. Nossa, eu acho que eu tô uns 600 mil FPS. Caraca, tá muito liso minha tela. Como é que tá isso na gravação? Nossa, tá tudo esticado. Tá tudo esticado. Bom, vai ser assim então, rapaziada. Espero que vocês curtam aí o vídeo de hoje. Vamos lá, então. Começou aí a partida. Vamos ver se a gente consegue ganhar. O bom é que a qualidade tá da hora, tá ligado? Parece que eu tô gravando no meu J7. Minecraft no meu J7, rapaziada. Será que é assim que roda? Nossa, a sensibilidade... Nossa, a sensibilidade fica muito alta. Ó, tá normal. Aí eu abro o inventário, ó. Tá loucão no inventário, véi. Tá muito alta a sensibilidade. É porque ele diminuiu a tela, tá ligado? Então, o que vai acontecer é que basicamente os pixels vão se espremer, tá ligado? Aí a sensibilidade do jogo continua a mesma. Só que a do inventário, não. Calma, calma. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Mano, olha isso, véi. O cara não joga há pelo menos 26 milênios. E ele joga assim. Cada vídeo eu vou aumentar mais o tempo que eu não jogo Minecraft, tá ligado? Ai, meu Deus. Ui, destruí. Boa. Destruída, amigão. Calma, calma. Calma, será que ele vai... Ele não vai quitar, véi. Ele não vai quitar, ele vai tentar... Eu tô sem vida. Não dá pra ver porque tem um chat na frente. Pera. Pera nada, irmãozinho. Posso ter... Fala. Fala. Fala, eu sou o Rodrigo Depró. Passaram uma informação... Fala. Mano, esse cara vai me matar, véi. Certeza. Saber que o ator do Homem de Ferro forjou a própria... Mano, como você sabe? Mano, por quê? Por quê, tá ligado? Cara, isso daqui tem que ser o ator pago. Não é possível. Alguém pagou esse cara aqui pra estar no meu vídeo. E não fui eu. Esse que é o pior. Quem que pagou esse cara pra estar aqui, véi? Não, esse cara não existe. Mano, esse cara é louco, véi. Ele é neurótico. Ele é o Ei Nerd. Tá fazendo teorias. Cara, vamos matar ele, véi. Eu não aguento mais ele, não. É só olhar no filme do Vingadores contra o Thanos. Boto fé. Valeu, mano. É nóis. Bom, quem quiser saber mais de teorias da Marvel, segue aí o cara. Mano, que bagulho aleatório, véi. É sério, é muito bom que isso aconteça em vídeo, véi. Pra... Ué, eu... Cara, eu tô sem reação, tá ligado? Esse cara fez o meu dia, tá ligado? Eu acho que eu nem queria saber disso, mas depois eu vou acabar pesquisando, tá ligado? Porque... Eu não sei porquê também, véi. Só passar uma informaçãozinha. Se eu quiser receber, eu recebo. Se não... Toma. Toma, rapaz. Toma. Cai aí, vai. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Os caras tá achando que tão jogando contra quem? Calma aí, calma aí. Calma. Beleza. Beleza. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Não! Ai, eu caí, velho. Eu não tô conseguindo ver minha... Ai, eu não... Não, vai. Eu não tenho desculpa, mas é porque é muito estranho jogar assim. O legal é que não tá saindo nenhum vídeo de desafio, tá ligado? Eu nem tô comentando sobre o desafio. Porque... Né? Tem muita coisa mais interessante acontecendo. Tipo, o cara da Marvel ter frojado a morte. Mano, essa é uma top teoria das conspirações, rapaziada. Eu realmente curti, sério. Eu daria o like só pra... Só pra ver esse cara feliz, tá ligado? Quer ver duas pessoas felizes, mano? Então dá like. Tá, eu... Eu fiquei brincando aqui, mano, mas eu tenho que jogar sério, tá ligado? Eu tenho que jogar sério que esses caras aqui não tão de palhaçada, mano. Esses caras não gostam de brincadeira. O problema é que tem aí mais... E aí, rapaz? Tem aí mais dois, velho. Não, tem aí mais dois, não. Tem aí mais três. Tem bastante gente ainda nativa. Nativa. Tem bastante gente nativa que nasceu aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu realmente não sei o que eu vou fazer pra matar esse cara aqui. Talvez esperar ele aparecer e jogar um monte de... De bolinha de fogo. Talvez não. Ele tá aqui dentro, farmando. Eu acho que ele sabe que eu tô aqui, não é possível. Toma. Ihu! Droga! Errei, mano. Merda. Tomara que... Ah, ele vai pra minha ilha. Você vai? Você vai pra minha ilha, amigo? Você vai pra minha ilha, você vai ter que pensar bem. Que tem um cara vermelhinho atrás de você. Ah, ele vai pra minha ilha, velho. Rapaziada, deu ruim. Agora deu memes. Ou não. Ou não, não deu memes, não. O cara conseguiu... Mano, ele não foi pra minha cama, velho. Ele só morreu só. Ele só morreu só. Ah, engorbo gostoso. Tá bom. Ah, ele vai dropar todos os minérios que sabe que vai perder. Olha, ele tá todo esticado pra vocês, né? Pra mim, não. Mas pra mim a tela só tá quadrada, tá ligado? Imagina aqueles monitor tubão, tá ligado? Tubão. Eu tô exatamente assim. Mano, o cara tá com varieta que é knockback, velho. O cara tá com varieta que é knockback, velho. Ai, velho. Que carente! Chutei, chutei. Sou fake tilt ao vivo. Ah, mano. É que quem compra isso daí, tá ligado? É só o cara do dói que compra isso daí. Comprei já, valeu. Ah, eu não comprei porque eu quero comprar, né, galera? Cês sabem? Pra segurar o rush do cara. Toma. Então toma, filhote. Se tu vir, você vai tomar só do teu próprio veneno, só. Valeu. É sério que esse cara vai subir, mano? Meu Deus. Que cara... Esse cara precisa de atenção, velho. Olha lá. Ele quer atenção. Ah, tá. Ele não cai. Mas eu caio, né? Aí, caiu. Ah, ele tava na última vida. Por isso que ele tava tão cauteloso. Foi eliminado. Mano, por que que o cara tava na última vida e foi tentar rushar num cara que tava mal bem, tá ligado? Eu tinha vantagem do lugar e eu tinha vantagem de item, eu acho. Não, se bem que não, se bem que ele também tava bem de item até. Cara, eu não vou conseguir ganhar isso daqui, rapaziada. Eu falei que eu ia gravar isso daqui, porque, né, é mais a minha área. Vou deixar o Skywars com Biel. Mas eu acho que não, hein? Eu acho que eu vou voltar pro Skywars. Eu não tô muito confiante com essa partida aqui, não. No Skywars eu sou confiante. Ganho todas? Nem a pau. Mas sou confiante. Vou comprar bastante TNT. Bastante bolinha de fogo. É só estranha a movimentação, tá ligado? Parece que eu tô jogando mais limitado, tá ligado? Parece que, sei lá, mano, meu boneco tá meio travado. Não travado, mas... Não sei, não sei, é estranho. Tá, o cinza tá ali. Nossa, o cara tá muito forte, véi. Matei, boa, boa. Eu não tenho maçã, véi. Eu sou muito burro, comprei tudo menos maçã, mano. O cara do verde ainda tá vivo, véi. Esse cara pode me dar problema. Ih, o cara se desconectou. Vai dar ruins daqui, família. Vai dar ruins daqui, família. Deixa eu já destruir. Põe tudo aqui. Vai dar ruins daqui, família. Nossa, eu tenho que me matar rápido. A minha única... A única chance desse cara ganhar agora... Ué! Ele morreu sozinho, mano. Ganhei. Eu ganhei me matando. Calma aí, eu ganhei mesmo? Vencedor timeciano. Tá bom, eu era timeciano. Rodrigo D. Pro, eu mesmo. Seguinte, então vou mais uma partida, véi. Agora eu não tenho compromisso de ganhar, hein? Eu geralmente tenho compromisso de ganhar uma e tentar fazer uma, tá ligado? Que seja um pouquinho mais engraçadinha, uma mais legal, uma mais divertida. Só que assim, na outra, o ápice do conteúdo foi a outra partida, tá ligado? Não tem como esperar ser melhor do que a outra partida. O cara falou da Marvel e a gente ainda ganhou, tá ligado? Não tem como essa partida ser melhor. Eu acho que eu tive a partida perfeita, tá ligado? Na passada, véi. E não tem cara aqui do meu lado, legal. Vai ser bom porque ninguém vai me atacar, eu vou ter duas ilhas. Só que eu vi que o cara da amarelo já tava correndo pra cá também, ó. Tá, vambora, vambora. Eu acho que eu vou lá pra ele, o verde já tá lá destruindo ele. Vou aproveitar pra ele lá também, pegar uma raspa, tá ligado? Ele tá cheatado. O cara tá cheatadaço. Barre porte, BK, BK Sandy. Ai, meu Deus, cheatadão. Ah, não, velho. O cara do vermelho é muito burro. Tem um cheatado na partida, você me foca? Nossa, toma esse combo, então. Então toma esse combo. Puts, mano, eu fiquei sem cama. Não, eu vou ficar nessa partida só pra ver se o hack vai ser banido, né? Eu acho que aquele cara tá cheatado, véi. A não ser que ele encaixou um combo muito roubado em mim. É que não sei, cara. Essa tela aqui é estranha também, não dá pra saber, tá ligado? Eu tô perdido, mano. Eu não sei se eu não tô cheatado. Não, tô brincando, calma aí, né? Obviamente eu não tô porque se eu tivesse também eu conseguiria matar alguém, né? Tendo em vista que eu nem consegui encostar no cara do verde, eu acho que eu não tô tão bem assim. Só tem eu e o possível cheatado. Ai, que legal. Não, 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 não. Tem mais um cara, tem mais um cara. Eu vou tentar destruir esse maluco do verde, véi. Eu não sei se ele tá cheatado, rapaziada. Se ele não tiver cheatado, me desculpa. É porque o meu monitor agora é um tubão. É um tubão, é isso aí. É um tubão. Todo mundo sem cama, todo mundo sem cama. Calma, calma. Ih, o vermelho tem cama, véi. Putz, dei muito mole. Ai, véi, que aberração que eu sou. Top 10 aberrações dos games. Tá, vamos ver se esse cara aqui não... Mano, será que ele não tá cheatado, véi? Eu queria ir pra cima dele agora, tá ligado? Só pra ter a certeza. Se ele não tiver cheatado, eu acho que eu ganho. Não, se bem que não. Se bem que ele já tá todo encantado, véi. E ele foi pro meio, né? O cara foi ligeiro. É... Mano do céu. Mano, eu não sei o que que eu fiz, véi. Eu só pulei. Ah, galera. Cês me desculpam, mano. Ai, nubei, nubei. Mano, eu não sei o que foi. Eu fui apertar S e meu dedo tava no W, tá ligado? Só isso. Eu ia pular pra trás e eu simplesmente pulei pra frente. Desculpa. Foi isso, galera. Cês querem que eu faça o quê? Tá frio, tá ligado? Tá frio. Essa é a minha desculpa. Tá frio, man. Não, eu vou querer ver essa batalha. Eu vou ficar aqui só pelo prazer de ver o provável hacker que esse BK-100 é. Cadê? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ele vai pra cima agora. O servidor largou e ele caiu, mano. Ah, velho, eu nunca vou saber se esse cara tava cheatado. Enfim, não sei se aquele cara era cheatado. Comenta aí o que você acha. Eu não consigo saber porque a minha resolução tá horrível. Mas se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Não esquece, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E manda o canal pros amigos porque eu tô de volta, mano. Sou o Feikinho Games e está de volta na casa. Ok, meus champs? Então é isso. Tamo junto. Valeu. Até amanhã e falou. Eu nunca vou saber se esse cara tava cheatado, velho. Eu queria muito cair contra ele de novo. O BK-100. Tchau. Obrigado.